Eu li numa história sua que teve aí uns problemazinhos com o peso. Sim, durante muito tempo sofrido de obesidade mórbida. E isso não permitia, segundo a Vanessa, as palavras tuas, entrar neste meio? Não, era muito difícil, porque a imagem é a primeira coisa a aparecer. Nós não precisamos de abrir a boca. A pessoa olha para nós e... Ok, isto não é a imagem de televisão, isto não é a imagem que venda. Ainda há muito essa ideia. E então eu pensei, bem, das duas, uma, eu quero isto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que emagrecer. E foi, e perdi já 90 quilos. Então você emagrece... 90 quilos? Vanessa, você emagrece 90 quilos, não pela sua saúde, mas pelo sonho? Pela saúde também, mas sim, Cláudia. É essencialmente pelo sonho. Eu quero, o que é que é preciso? É isto. Então vamos. Quando eu tiver isso, o que é que vai faltar? Supostamente nada. Então, bora. E foi por isso. Ah, e é tão... Mas que seja acima de tudo, por si. Sim, e é. E a vida mudou completamente. Mas, claro. Já consegui vir da portaria aqui sem chorar. Ai, mas... Tudo muda. Vamos lá, Alívio.